Saiu atrasado os fogos, né? Isso é um traque Esse traquinho é perto Começou de frente e tá meio devagar, tá não? Começou de frente e tá meio devagar, tá não? Só tava esperando vocês saírem Falei querida? O que que eu falei pra você? Que? Que vendeu de chuva pra aqui Mas tinha mesmo, eu achei que nós ia vim a base de chuva Eu ia até tirar as capas do carro Os vendedores de capas não trouxeram nem uma capa hoje, ó Será que é bom que você vai ver uns na hora que você vai sair? Não sabe Mas tem que me dar pra ver É o Coquilau! É o Coquilau! Vai, trota aí que tu tá indo, né? Vai, ué, sabe? É o Coquilau! É o Coquilau! Vem, vem, vem Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! É o Coquilau! É o Coquilau! Vem, vem! Obrigado. Aos! O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O É o trabalho? Que que? Renato! Já tá aqui, mas... Espera. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente já deu o televisionário, ó, brilhando, né? Tem coisa que você roubou com o médico, porque é o Brasil. Dá uma vida na sua cabeça, é esse negócio. E aí, Chico, tá indo embora, tá indo embora. Já apareceu esses caras com a capa, já, meu Deus do céu. Os caras são ligeiros, hein? É, Jéssica, semana que vem nós estamos aí, né, Jéssica? Não, semana que vem nós estamos aqui, Chico, de novo. Olha a fantasia aqui. Bonito, né, Felipe? Que bonita. Não vai ter pedido essa porra, não vai ter essa fantasia lá. É muito caro isso ai Salva ai mina, vamo ai Estou cansada aqui? Olha a Bela, que sequência Elio que é sorriso Genocismo de modificação Venido aqui Climato rob很多 muk Esse amizade ٍ Ax menor Programa o campeão O risco é risco é paixão É o que eu estou falando. Parece o Marcelo. Não parece? Não parece o Marcelo? Vou pegar a cara dele aqui e falar o Marcelo é a tua cara, Marcelo. e eu minto a sorte de Madara, Mas lembredo, alegria, madara, Sêqueiro, c'ereiro, é salveão e a liga de Madara, Sêqueiro, alimente para Jofel e a saqueira de Madara à Sêqueiro TEM POR VIVINIÔNÍA Tá bonita, olha aí, ó Não, o chão não tem a cor aqui, não Não, o chão não tem a cor aqui, não Não, o chão não tem a cor aqui, não Não, a cor que se não for acessar E chegou o espanhol cruzando os oceanos O cheiro vai esclarecer um grande Deus em colisão de amor de estação Surgindo as minas de Sistemas Piorreiro, ao som de Maracas E solteiro, alegria, eu quero mais Sem querer querer, celebrei essa união A origem de Guadalupe, nossa velha devoção Piorreiro, ao som de Maracas E solteiro, alegria, eu quero mais Sem querer querer, celebrei essa união A origem de Guadalupe, nossa velha devoção Piorreiro, ao som de Maracas E solteiro, alegria, eu quero mais Sem querer querer, celebrei essa união E a origem de Guadalupe, nossa velha devoção Piorreiro, ao som de Maracas Legal, cara? Claro que é, cara, Igreja, tem um maior Grande A nossa chegou, ele é um caso de amor, isso é batido, ele é batido, em minha pobreza, sabe que se pergou, caiu, soltou o mundo, a gente vai soar, a gente vai soar, mas não mudou, na primeira posição vai ser afundida, pareceu o Brasil que a gente vai soar, eu sou a pessoa, a gente vai soar, a gente vai soar, a gente vai soar, a gente vai soar, eu sou a pessoa, você vai soar, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa, Não posso mudar já o SPT não, tá bom? Tá bom, tá aí Vai ter sim, ó, do outro lado Viu? Olha lá E aí E aí Ele é um boi, é uma vaca ali na branca Ele é uma vaca ali na branca Ele é uma vaca ali na branca Isso, isso, isso é a paixão Ele é uma cruz Ele é uma cruz Ele é uma cruz A mais famosa chegou Perdeu um caso de amor Isso, isso, isso é a paixão Ele é uma cruz Ele é uma cruz Ele é uma cruz Ele é uma cruz Ele é um boi Caio E só um futuro A yokov Celta Com o povo Ele é uma daكم Ele é uma cruz Ele é uma cruz Tmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouthmouth E o VEU e o dos maras, e o VEU na所 na opção assombrilho, vai dir o Deus mais, e venda o seu rei e a sua marcha. E o VEU na所 na opção assombrilho, vai dir o Deus mais, e venda o seu rei e o dos maras. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.